O animal luteou o prato da preguiça sozinho e ele tá sem shield Derrubei um O tiro não pega Não acredito Acabou? Ah, não tem como, não tem como, mano Ah, eu matei um squad e o outro veio Solange, Solange Não, Solange Ah, Solange eu odeio minha vida, cara Não, mano Olha isso A Solange não consegue ver porque ela tá viva ainda, ó Não Não, Solange Eu acho que esse cara não vai viver o suficiente pra você poder ver o que ele tá fazendo Não, ele tá Solange, pera, eu tô tentando gravar muito Solange, ó Solange, ó, você tá viva lá, ó Olha o que ele tá fazendo Olha o que esse cara tá fazendo, mano Olha esse cara Mano, em vez dele atirar nos caras Ele foi, não Eu vou ficar assistindo até ele morrer Não, olha isso Olha o gás vindo, ó Eu não acredito que ele abandonou nós contra dois squad Agora ele vai, ó Por que que a gente só cai com um cara assim, Solange? Não, 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 peraí Nossa, quanto lute Você viu quanto lute? Não, e ele tá abaixadinho Ele vai lutear, porque ele é o que? Ele é lutindo Olha ele passando pelo canto Eu não sei se eu fico com raiva, se eu dou risada Não Opa, parceiro dele aqui Ah, Giovanni Ah, é a sua vez agora Nossa Nossa Atrás Chumando menino na câmera Menino na câmera Pelo amor de Deus Ai, só dois Tô indo, tô indo, tô junto contigo Será que eles são bons? Aê Que esporra nenhuma A dancinha Você carregou o time agora, Solange Você vai pra cima com tudo, rapaz Esse cara que sabe chupar, né? Calma É Ai, caralho Solange, eu tô ficando aqui na árvore E eu não consigo sair Você tá me vendo? Ai, deixa Meu rapaz Eu vou ficar aqui Foda-se, até o gás fechar Vocês vão parar pra tretar? O cara tá me seguindo Ele tá full me seguindo Calma, eu tô escutando um rap muito foda aqui Caralho O jogo bugou Solange, você não vai acreditar No que aconteceu O cara entrou no meu carro Solange, o cara entrou no meu carro E aí ele mirou em mim E me matou Tranquilo? Você fica muito pistola, Solange Pra não jogar mais tranquilo Ela fica muito brava E aí eu fico assim Calma, Solange, calma Ela vai tomar no cu, mano Essa porra Não sei o que caralho Ah, fodeu Então, Solange Ai, meu Deus Não tem Boa Ótimo Ah, Solange Ah, porra É isso Solange Solange, porra Oi Leva essa de dois tiros Pelo amor de Deus Tem, tem? Tem Tá com um manito franguinho Tá com um manito franguinho Tá com um manito franguinho Me ressuscita Me ressuscita Não, não Fica tranquilo A de dois tiros Aí, boa Não foi todo mundo, não? Aê, porra Boa, manito Quem é brabíssimo? Fala Matei todo mundo Cadê você? Fala, Giovanni Brabíssimo Quem? A Samy Ai, eu acho que ele me viu agora Se ele me viu Eu não sei Ué Foi um Sério? Sério que morreu todo mundo? Hã? O cara se jogou aqui Ele matou Eu matei Nossa, essa partida Eu vou até salvar Porque foi beautiful Pro meu lado E eu acho que ele me viu Obrigado.